Ano novo começando! 2017 chegou e as esperanças estão renovadas. E aí, mas quais serão as perspectivas fotográficas para 2017? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso no Fotologia Vlog de hoje. Eu sou Gustavo Vanassi e você está no Fotologia Vlog. É, finalmente ano novo, vida nova, muitas festinhas de fim de ano aí. Espero que você tenha aproveitado, já aproveitei bastante. E agora estamos começando então mais um ciclo de 365 dias, onde a gente tenta fazer coisas diferentes para poder buscar resultados melhores. Se você não tem essa consciência, pelo menos deveria ter, meu querido amigo. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre algumas perspectivas para esse ano novo que está começando. Dentro do mercado fotográfico, é algumas coisas que eu tenho certeza que vale a pena você refletir a respeito. Vamos lá? Primeira coisa importante que você deve pensar nas perspectivas para 2017 é você vai ter que fazer mais e mais bem feito. Como assim, meu querido amigo fotógrafo? Cara, a projeção é que 2017 ainda seja um ano difícil, que a gente ainda tem alguns solavancos aí dentro da área política, da área econômica. Então a gente ainda vai ter algumas dificuldades dentro desse mercado. Por isso, você e eu e todos que trabalhamos dentro desse mercado vão precisar fazer mais. Sim, os clientes vão continuar esperando que a gente faça mais por eles. Que a gente entregue mais, não precisa ser mais produtos, mas um atendimento melhor, um marketing bem feito, uma venda bem feita. Então, cara, você vai precisar fazer mais e vai precisar fazer melhor aquilo que você já vem fazendo. Então, sabe aquelas coisas que você já tem anotado aí nos caderninhos que você sabe que tem que fazer? Ah, eu preciso atualizar o meu site, o meu blog, eu preciso fazer melhor a minha estratégia de redes sociais, eu preciso me relacionar melhor com as cerimonialistas, com o pessoal do meu mercado. Sim, então é hora de tirar a bunda da cadeira e fazer. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você fez em 2016, pode ter certeza que 2017 não vai ser melhor para você. Então você precisa ir atrás de fazer mais e melhor. E fazer direito, pelo menos fazer direito, aquilo que você se propõe. Por exemplo, ah, eu proponho entregar para as noivas no prazo X. Ah, vou entregar em 20 dias. Então trata de entregar em 15. Fazer direito é surpreender, entregar um pouco antes. Então faz direito aquilo que você precisa fazer. Faz a tua venda ativa, busca as noivas, busca os teus clientes e trabalha mais. Tenha certeza de que é hora de pegar tudo aquilo que você tinha anotado, que você anotou em congressos, workshops, que você anota lá. Quando ouve o nosso podcast lá no www.fotologia.net ou as dicas que você ouve aqui dentro do Fotologia Vlog, pega isso aí e bota em prática que isso é a primeira coisa que você precisa saber para 2017. Você tem que fazer mais para poder melhorar. Fazendo o mesmo, não vai dar. Outro ponto muito importante que você tem que pensar para 2017 agora, nas perspectivas, é... Você precisa aprender sobre gestão e sobre vendas. Sim, meu querido. Se você vinha protelando isso, se você vinha evitando isso porque acha que é chato, cara, desculpa. Dentro do mercado competitivo que a gente vive, só vai sobreviver quem entende os números da sua empresa. Não precisa ser nenhum mestre em finanças, não precisa ter um milhão de planilhas. Não é isso. Mas os indicadores básicos, você vai precisar conhecer e vai precisar dominar. Então você vai precisar estudar gestão. Seja lá no Vitamina V, que é o curso que os irmãos Vanassi oferecem, que vai estar disponível a partir de março, abril desse ano de 2017. Seja lá no Sebrae, seja lá no CDL da sua cidade, na faculdade, enfim. Você precisa aprender sobre gestão e sobre vendas. Hoje, nesse mercado que a gente vive, a criatividade, o talento, isso já é uma premissa básica. As empresas todas precisam ter e os profissionais que se mantêm no mercado, eles já fazem fotos boas. Eles já têm condições de fazer trabalhos criativos e já estão investindo muito nisso. Muitos fotógrafos investiram nessa coisa de melhorar o seu trabalho. E isso é muito bom. Só que agora chegou a hora de se diferenciar por outro lado. Não adianta mais ter só o talento, não adianta mais ter só um bom marketing, como no passado alguns fotógrafos que só tinham um grande marketing para fazer sucesso. Não. Agora você precisa ter gestão. Se você conhecer os números da sua empresa, num cenário difícil como o que a gente está vivendo, você consegue ser melhor que os outros e avançar mais do que eles. Então, gestão e vendas. Venda ativa. Aquilo que a gente já vem falando aqui nesse canal, que é o grande diferencial que vai levar a sua empresa para frente. Afinal, o melhor dinheiro que a gente pode obter, o dinheiro mais barato, não é aquele emprestado da família, não é aquele que a gente busca no banco, é o dinheiro do cliente. O melhor dinheiro que você pode conseguir para a sua empresa é o dinheiro do cliente. Então, você precisa aprender mais sobre vendas. 2017 é o ano para isso. Busque isso que você vai se dar bem. Um terceiro ponto que você precisa pensar para 2017 é você vai começar a considerar seriamente a compra de câmeras mirrorless. Sim, meu amigo, elas chegaram para ficar. Não adianta mais reclamar, chorar. Tem outros vídeos aí do Eduardo, acho que vai ter aqui o linkzinho para você poder clicar, que ele fez com razões para você comprar e não comprar câmeras mirrorless. Mas a grande verdade é, elas são mais leves, elas são mais baratas e elas são mais espertas que as câmeras DSLR comuns. Então, sim. Tem um telefone tocando aqui. Deixa ele parar de tocar. Cristo Deus. Essa é uma inovação que chegou e não vai mais retroceder. Então, você vai começar a olhar para elas com carinho. Se não começou ainda, comece a olhar já, porque com certeza você vai ver vantagens nesse tipo de equipamento. A indústria está se movimentando para o lado de produção dessas câmeras em massa. Os grandes profissionais do mercado já estão migrando para elas. Basta você ver aí quanta gente está vendendo equipamento DSLR na internet. Grandes fotógrafos vendendo tudo. Lentes e câmeras. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão migrando para as fugizinhas lá. Ou para alguns que estão migrando para a Sony, enfim. Mas essas câmeras sem espelho realmente são algo que você deve pensar seriamente para o seu ano de 2017. E para fechar essas perspectivas aqui de início de ano, é legal deixar uma última dica para todo mundo e é, para mim, uma das mais importantes para esse ano que começa e para o futuro da humanidade a partir de agora. Você precisa definitivamente separar um tempo para os estudos. Sim, meu querido amigo, eu sei. Talvez você já esteja fazendo faculdade. Talvez você esteja assistindo alguns workshops. E que bacana que você está assistindo esse vídeo aqui no Fotologia Vlog porque isso aqui também é estudar. Se você já está fazendo isso, parabéns. Você já tem isso dentro de você. Mas você precisa estruturar um tempo específico e criar um plano de estudos sério. Sim, cara. Se tu quer te manter competitivo nesse mercado e em qualquer outro. Se tu quer te manter empregado nesse futuro maluco onde os robôs e as novas tecnologias vão tomar os postos de trabalho dos humanos. Cara, você precisa estudar. Você precisa separar um tempo dentro da sua semana. Programa um tempo e começa já agora em janeiro. Já que você está vendo esse vídeo, já coloca aí, cara. Planeja, cara. Pelo menos uma hora na semana. É o mínimo. Tira essa hora para estudar. Começa a separar o seu tempo de estudo. Não é para ficar vendo porcaria no Facebook, só girando timeline de Instagram, achando que isso é estudar. Não, cara. É estudo estruturado. Você pensar, não. Eu vou pegar os temas que eu gosto e vou estudar sobre eles. Vou procurar na internet. Vou procurar materiais, vídeos que me eduquem, que me ajudem a melhorar nas coisas que eu gosto. Cara, a informação está disponível para todo mundo a um clique de distância. Isso é o novo mundo que a gente está vivendo. E nesse novo mundo, cara, o teu vizinho do lado está competindo contigo e ele pode avançar muito na tua frente se ele começar a estudar e tu não. Então, busca os temas que tu gosta, busca aqueles temas que tu tem curiosidade de aprender a respeito e vai, negão. Não fica claro, só na fotografia. Acha outros temas que também ajudem a complementar. Isso vai te ajudar a crescer dentro do mercado. Ah, Vanassi, mas que coisa óbvia, né? Cara, mas a maioria das pessoas não faz isso sistematicamente. Não tira horários específicos para fazer isso. Eu faço isso e me ajuda demais. E outras pessoas que eu conheço que obtêm sucesso, a grande maioria deles também tem os estudos dentro do seu dia a dia como algo estruturado. Então, faça isso para 2017. Isso é uma perspectiva muito importante. Depois não venha dizer que eu não avisei. E se você praticar, depois pode vir agradecer aqui, deixando seu comentário. Não esqueça, nesse ano de 2017, de curtir aí os nossos vídeos. Curta esse aqui, por favor. É só clicar no joinha aí abaixo. Não custa nada, cara. Tu acabou de ver. Clica ali. Entendeu? Rapidinho. Enquanto eu estou falando aqui, clica aí. Já aproveita e assina esse canal. Inscreva-se aí abaixo. E clica no sininho, que ele avisa quando a gente está com vídeos novos aqui. Tem muita coisa boa vindo aqui para 2017. Tem um próximo vídeo meu aí que eu vou gravar, que vai falar para você a habilidade que você precisa saber para garantir o seu futuro e o da sua família. Então você não pode perder esse vídeo. Tem mais alguns tutores que o Eduardo vai passar. Tem muita reflexão boa. E aguarde muitas novidades legais aí dos Irmãos Vanás para 2017. Siga nos acompanhando. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí abaixo. Até semana que vem. Tchau.